Quando eu mezerro o país teve uma festa Mul teor B Sem o mundo Europa Pra ter que viver Quando eu mezerro do mundo Responder em paz Chora, chora Chora bem na lua Vem pedir uma escola pra quebra, mas é de novo O filme deu um pouquinho de água aqui, vem do lixo na bolsa Eu não gosto de sofrer, eu tenho de beber